Bom dia galera, agora eu acabei de levantar, já coloquei aqui uma água no fogo aqui pra me fazer um cafezinho, já tá quase fervendo aqui Tá aqui, daqui a pouco vou passar aqui, e tem só esses pratinhos que sobrou aqui da janta que eu não lavei ontem, então daqui a pouco eu já lavo tudo, tá? E daqui a pouco eu vou filmar lá fora, que eu falei que eu filmei ontem aqui dentro a casa, e que hoje eu ia filmar lá fora o quintal Esperar só a chuva passar, porque tá chovendo aqui, tá um frio, aí daqui a pouco eu vou lá, tá? O cafezinho já tá aqui passando, já tô com a do café, eu limpei aquelas louças que estavam na pia, mas já tenho o caneco que eu faço o café Daqui a pouquinho eu já lavo ele também Bem pessoal, aqui tá ó Esse daqui é o café do Felipe, ele só toma café com leite, ele não toma café com nescau não, que ele não gosta dessas coisas, só com leite, café com leite que ele toma Esse rosinha da Camila, esse tá com nescau, esse aqui é o meu café mesmo, que eu gosto de tomar só café E essa bolachinha que é de água e sal, porque eu queria fazer bolo, mas meu forno não funciona, o fogão não funciona no forno Então eu vou esperar, vou esperar eu ganhar um dinheiro, meu marido trabalhar pra ele comprar, tá? Bem pessoal, aqui é o portão que dá pra rua Agora, vou mostrar as coisas pra vocês Esse cantinho aqui é onde as minhas crianças brincam Tem essas plantas Tem aquela poltrona Tem, vê, essa cadeira Aí tem essa caixa, esse baú com brinquedo deles dois Tem as minhas plantinhas, que estavam aqui na casa da mulher, essas plantas Tava tudo morrendo, tadinha Aí eu cheguei Eu comecei a cuidar delas, parece que elas estavam começando Reviver de novo, né? Tinha muita planta Teve uns que eu peguei, como Não tinha vaso, não deu pra plantar Teve que pôr pra fora, na rua, a gente pegou Eu gosto dessa aqui, ó Esse saco de pedra aqui, eu falei pra dona da casa pra tirar Porque eu não quero esse aqui Só fica caindo pedra aqui, sujando aqui o quintal Não gosto Aí tem mais essa planta Aqui o tanque onde eu lavo roupa Porque eu não tenho máquina, nem tanquinho Então eu lavo roupa aqui na mão mesmo Tem que ser, né? Aí tem essa plantinha que eu Que eu achei, vou plantar ela hoje Tem aqui mais planta Igual isso aqui, ó E esse Esse saco Não, isso ali é lixo Vou pôr pra rua hoje Esse Esse saco aqui Esse balde E aquele monte de coisa ali E areia Ela disse que vai mandar a gente Vem pegar também Que eu não quero Essas coisas aqui, não Sujo Faz muita sujeira na casa E as crianças gostam de brincar com areia Então enche isso aqui de areia Depois tem que ficar jogando água em tudo Ó Mais planta Mais plantinha Isso aqui Ela disse que é fava Tipo um feijão Mas ainda não deu ainda não Agora aqui tá Aqui tá, ó Isso aqui tava uma bagunça Isso aqui, ó Cheio de entulho Até que ainda tem ali naquele canto, ó Aí a Os vizinhos foi Foi Denunciou que tá Tinha coisa de dengue aqui Eu fui Falei pra Pra ela vir tirar Ela foi Pagou Um homem pra tirar um pouco Aí tirou Daquele canto ali E tirou Agora acho que essa semana Vai vir tirar esse Esse dali Aqui, ó Esse aqui, ó É um pé de goiaba Já tem três goiabinhas do outro lado de lá Porque tá molhado Eu não quero ficar pisando nessa terra, não O pé de mamão Que tá Que já tá Ó, tanto de mamãozinho Que já tem Aquilo ali na frente, pessoal É uma casinha ali, ó E tem um fogão A lenha ali Mas eu queria Primeiro arrumar ele Pra depois Pra depois eu Eu ir cozinhar Meu marido disse que vai arrumar ele lá Vai rebocar ele Vai arrumar Levantar as paredinhas do lado ali Pra não ficar muita sujeira Fazer um contrapiso ali Onde tá aqueles brinquedos das crianças Pra Pra mim cozinhar nele Mas por enquanto Não, tá muito sujo Eu não vou Eu não vou fazer nada ali, não Faz marido Ali, ó Tem outro pézinho de mamão Aquele ali já tá dando Mamão já 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 tá comendo dele, já Ontem mesmo eu tirei dois Tirei dois mamãozinho E comi com as crianças Ó Olha lá O pézinho de mamão O pé de goiaba Aqui Nesse lugarzinho aqui Eu vou Eu vou plantar uma horta Por enquanto Eu não sei onde que vem de Esteco aqui Mas eu vou Eu vou Ver direitinho Que eu quero plantar a horta Eu já tenho a cebolinha Pra plantar Já tenho o coentro Então Eu vou plantar uma hortinha É bom ter essas coisas em casa Aqui pessoal A casa é toda sem rebocar Pessoal Mas é igual eu falei Eu falei ontem Porque tipo assim É só meu marido Que tá Que tá trabalhando Eu tô procurando serviço Mas ainda não achei Sabe Mas é só ele Que tá trabalhando Então Nós por enquanto Tá nesse aqui Porque depois que eu arrumar Arrumar outro serviço Eu arrumar um serviço Eu vou Aí fica melhor Pra nós dois Pagar a conta Pagar aluguel Entendeu? Aqui ó Como eu mostrei Aqui a cebolinha Que eu plantei aqui Tá começando agora Começou agora Da Crescer as folhinhas Mas tá feinha Acho que não tem esteja Que é só na terra Tá Então é isso pessoal Muito obrigada a todos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É Curte Compartilha E se inscreva no meu canal Pra poder me ajudar Pessoal Ajuda aí